Até queria trazer aqui pra vocês, né, que as pessoas que são muito ansiosas, que vivem muito estressada, a gente sabe, né, que a gente tem a vida corrida e tudo mais, mas tem gente que é extremamente estressada, né? Essa pessoa que é estressada, ansiosa, vai ter o cortisol alto, né? O cortisol é o hormônio do estresse. E o que acontece, gente? Esse cortisol elevado, ele interfere diretamente no nosso apetite, na nossa fome. Então, você vai sentir ali mais vontade de comer. Por isso que, às vezes, você não consegue controlar ali com uma dieta muito restritiva, porque tudo tá ligado, né? A gente tem a parte emocional, a gente tem a parte nutricional, e lá dentro do nosso corpo, ao mesmo tempo, estão ocorrendo as reações ali, nós temos hormônios, tá tudo, né, interligado. Então, é importante a gente pensar. Sabe que, na vida de hoje, a maioria das pessoas são assim, mas a gente, eu costumo falar, né, isso é comum, mas a gente não pode ter isso como algo normal, porque é algo que não faz bem pra gente, né? Se a gente parar pra ver, vai no shopping, né, vai no supermercado, olha ao redor. A maioria das pessoas estão com sobrepeso, com obesidade, né? Então, de 10 pessoas, 6, 7 pessoas estão com excesso de peso. Isso é algo comum, né? Isso é algo comum, mas a gente não pode aceitar isso como normal. Por quê? Algo que traz ali malefícios pra nossa saúde, eu não tô falando de estética, eu não tô falando nada disso, tô falando da nossa saúde mesmo, né? Algo que traz esses malefícios não pode ser considerado algo normal. Tchau!